Fala galera, Murilo aqui, trazendo mais um episódio de Subir Náutica Compre já, camisa, compre já, caneca, compre já, mousepad, compre já, almofada Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo, clique já, clique na descrição, compre já Dessa vez galera, eu vou sair pra explorar novamente Só que hoje eu quero encontrar um bioma novo, eu só vou parar pra explorar mesmo quando eu encontrar um bioma novo, então, provavelmente eu vou ficar andando aqui por bastante tempo Na real nem sei se tem bioma novo, bioma diferente dos que eu já achei, mas, espero que eu tenha Então, vamos né, tô chegando no lugar aqui novo galera, nunca vi essas plantinhas aqui não, hein O que será que é isso? Eu já tenho um negócio pra sair, ai calma aí, calma aí, calma aí Ali eu vou ter que, ir com, ah se não dá até o que que é isso, isso aqui, quartos? Ah, quartos, caramba aqui tem altos quartos Eu tenho que, cadê o negócio que eu tinha visto? Deixa eu subir aqui pra, cadê, eu jurei que eu tinha visto uma caixinha aqui pra, pra dar look nela Cadê, mano? Ali, ó, achei Duas ainda Vamos pegar Parece que debaixo, na profundidade aqui, é a... Eu gasto mais oxigênio Mano, eu acho que, eu vou ter que arrumar, algum jeito de... Eita A porra É, mano, acho que não vai dar pra ele ir não Eu tô indo ali, meu, meu subman tá quebrando Eu vou ter que arrumar um jeito de... De fazer ele mais fundo Como que eu faço isso? Eu não sei Então... Vou ter que procurar outro bioma, porque aquele bioma ali O problema é que, deixa eu tentar marcar ele onde que é Ele é ao... Mais ou menos ao sul da navezinha Da nossa base, então tá tranquilo E eu irei procurar outro bioma, né? Porque aquele ali é muito profundo E não dá pra ir lá Que triste Voltei naquele lugar que eu tava Da hora Deixa eu ver se eu já consigo... Daqui de longe eu consigo ver mais alguma caixinha Só pra eu ir lá e passar o scanner E não dá pra ir lá E não dá pra ir lá Porque é perigoso, né? Ficar aqui na minha navezinha Tá com uns 50% de vida só Opa, ali tem uma bombona ali Vamos ver que que é isso aqui Ciclope Pressure Compensator Já liberei Esse negócio aqui eu já... Esse, esse Ciclope Hull Fragment Que no último episódio eu peguei Só que... Eu não sei pra que que serve ele Onde que eu uso ele Cadê minha náviga? Ah, sua maldita Sobre de mim não! Eu quero achar aquele bioma dos... Das bolona de novo Lá deve ser coisa que eu não... Encontrei ainda Olha ali, acho ali que eu quero, ó Esse bioma aqui Meu Deus, tá começando a fazer um quadro esquisito Esse aqui é um bioma novo, mano Esse bioma aqui é tipo uma zilhota Não tô conseguindo enxergar nada Não tô conseguindo enxergar nada Só achar outra velha, ó Então... Deixa mirado E vamo lá Só daqui, sua filha da puta Vai ficar me mordendo Vai morder a mãe Caralho Esteize-se eu já tenho O que é esteize-se? É um terraformer Eu só não quero que essas porra venham me morder Um de três Eu só vou pegar mais esse aqui Vou subir ali pra respirar Porque... Não, acho que dá pra pegar mais um Se eu encontrar ele aqui rápido Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Acabei achar, achar, achar Achei Não, aquele ideal esteize-se Vou voltar pra... Volta! Corre, corre, corre Caution 30 segundos De oxigênio Acabou a bateria Eu... eu trouxe bateria? Eu acho que eu não trouxe bateria Ai... Tem mais uma coisa aqui Vamos ver se é o... Terraformer ali Ai meu Deus Sai, 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 sai Corre! Meu Deus Sai daqui Ai... Meu Deus do céu Carralho O barulho Isso aqui é um... Fodendo o mar de ilha, mano Como assim, velho? Não sabia que existia ilha debaixo d'água, não Que isso, meu Os negócios... Aaaaah... Tem um negócio ali, hein Vamos lá Dar uma... Pesquisada Que isso Nuclear... Ah, esse aqui, eu acho que eu já tenho um já Vamos ver... Quantos que faltam? Só faltam dois ainda Acho que já tem um... A única alínea ali não tem nada, pelo que parece Então... Vamos voltar aqui... Meu Deus Olha aquele bichão aqui Aquela aranha... Aranha... Cereborosa... Bicho esquisito, mano O que tem como dar upgrade nesse... Nesse... Nesse submarino tem... Eu sei que tem... Porque tem... Tem uns dislodges pra dar upgrade nele lá Eu devo ter que encontrar alguma... Caixinha dessas pra passar o scanner Pra liberar ou dar os upgrade nele Isso que eu tenho que achar então Mas agora onde será que fica isso? Eu queria achar mais... Mais um daquele nuclear reactor Que eu acho que com esse nuclear reactor Eu já consigo... Colocar energia suficiente na base Porque aí minha base tá ficando sem energia Quando eu... Quando eu estaciono o submarino Ah... Cadê? Precisa só de mais um Meu Deus, mano O bicho ali... De cabeça pra baixo Você é idiota Olha a musiquinha... Nem mara essa musiquinha que tá tocando Fisica A ZILHOTA ali... Não... Eu acho que aqui eu não vou... Não vai dar pra achar Não... A ZILHOTA ali... Eu acho que aqui eu não vou... Não vai dar pra achar não A A RG Tem alguma coisa ali? Vai pressionar mim Mas só um borrado né Eu vou procurar mais pra lá, vou... Fica de olho na energia ali, minha energia tá acabando já, 40% só. Que que é isso? Ciclopin Gyme. Dois e três. Eu já tinha pegado um negócio desse? Nem sabia. Será que eu encontro outra Ciclopin Gyme aqui? Será que ele é outra Ciclopin Gyme? Ciclopin Bridge. Será que eu tenho que... Ah, eu já tenho a Ciclopin Bridge. Tem mais um pool, scanner room, já tenho esses todos. Power transmitter, esse aqui eu não tenho não. Tenho sim, ótimo. Esse aqui eu já, olha o que que é. Power transmitter, eu já tenho. Eu tinha visto um negócio ali ó. Aquilo ali deve ser outra coisa do Ciclopin. Ciclopin eu acho que é um submarino, só que é um submarino Neymar, tá ligado? Ah, esse aqui eu já tenho já. Vamos pegar um tanto de titânia aqui. Que que eu possa... Ah, que que eu queria, tava pensando aqui mesmo? Não, vamos entrar na nevezinha ali. Deixa eu ver se, se vale a pena consertar ela. Consertar um pouco aqui só ó. Pronto, tá bom. Só esse consertadinho aqui tá de boa. Aqui ela não vai tomar mais dano, porque... Eu não tô mais tão profundo, então é tranquilo, vou ficar aqui. Posso ficar... não, não quero ir pra aquele bioma ali. Posso olhar. Esse aqui, eu acho que não é... Acho que isso aqui é bom hein. A bridge, eu não tenho a bridge ainda não. Então... Tenho sim, mas eu já tenho tudo no Ciclopin já e tal mano. Já sou Ciclopin já, já posso entrar pro X-Man aí ó. Olha ó, tem uma caixinha. Nesse bioma aqui eu acho que eu já peguei tudo já que... Que eu tinha pra... Que eu tinha pra... Power Transmitter. Eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar. Eu não tô com... Algum medkit não. Tem tubarãozinho, tudo bem com você? Que isso. Ciclopin já tem o bridge. Já tenho então, que dá nada. Eu vou... Tomar uma água. Comer uns negocinho aqui. Ah... Esse negócio tá decompositando, que merda. Então tem que ir... Ah velho que triste, não posso ficar com ele andando com eles. Tem que ir comer na hora só. Vamos ver se tem alguma coisa nesse destroço aqui. Eu não encontrei nada nos destroços, mas né. Mentira que eu... Meu Deus do céu, que susto velho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Os caras fugou já. Vamos passar o scanner pra vocês? Não? Essa desk aqui eu já tenho já. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Como a gente tem que ir a abrir aqui dentro. Vamos abrir uma porta aqui, hein. Olha. Aqui... Outra portinha pra mim abrir. Vamos explorando. Ah, beleza. Vamos ir pro outro lado do negócio. Tá, tranquilo. Cadê a nave? Esses tubarão ficam gritando, pare de gritar os seus idiotas Quer chamar a atenção? Nem prestar atenção vocês não, os seus lixos Vamos olhar Cadê? Essa parte aqui eu já explorei bastante Antes de então, esse bioma aqui, eu acho que não vai ter nada Nada nuévo ou não Tem uns os balaião gritando ali Eles gostam de gritar esses bichos, viu? Puta que pariu Atropelou o peixinho ali, velho Eu acho que vou voltar pra casa já então Vou voltar lá Ver o que que rola Deixa eu olhar essa caixinha aqui Caneron Caneron Já tenho A gente tem que construir ela né Na real Eu tenho um espaço aqui Vou pegar uns lixos aqui da parte Provavelmente já tem Provavelmente já tem então Bioreactor Não tem esse bioreactor Bioreactor Não sei, não sei Não sei Não sei Ah, o bioreactor é aquela Aquela porrinha que eu coloco As boas, minha alienation lá Que faz energia né? Acho que é Sei lá Vamos voltar aqui Eu precisava deixar Deixar o submarino ali carregando Mano Eu acho que eu vou trocar essa base aqui de lugar Acho que eu vou colocar ela aqui perto mesmo Quer saber? Eu vou fazer isso aqui agora Deixa eu só pegar A trueta aqui Cadê? 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 É, tá nesse aqui Não Tá nesse É, vamos fazer isto Equipa Habitat Builder Agora vamos desconstruir isso Eu vou construir ele aqui ó Não, quero construir ele de lado assim Pronto Aqui parece que vai ficar da hora Vamos ver Construindo Deixa eu Tirar essa areia daqui da frente Ah Não consigo tirar você Então Rochê daqui Vai Ah Já chega aqui ó Ficou da hora 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 Ficou nice Então, deixa eu Vou ver o que eu peguei Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui Não Ok ó Preciso do Ah não, na real Eu consigo fazer esses canilões já Eu tenho um Um glass desse ainda Não tenho Uma Uma Led Led Glace Laser O Gote Deixa eu ver se eu tenho Se eu tiver o Aqui ó Eu tenho Eu tenho Silber para fazer o computer chip Então É computer chip né 2 computer chip Deixa eu ver aqui Vou fazer Por que que não ta funcionando? Então que eu tenho contra vocês consertar ele Ai, tá sem energia Ai, por que que tá sem energia? Será que... Será que tem como eu dar uma pausa nessa máquina aqui? Porque eu acho que ela que tá puxando a energia toda Essa merda Deixa eu ver Como assim, mano? Eu vou desfazer aquela máquina lá Vou desfazer ela aqui Só pra ver se a energia começa a aumentar Subiu pra 1, da hora Vai ficar em 1 aí, idiota Ela tá subindo Vagarinho, mas tá subindo Será que dá pouca energia porque Meus Biori Reactor aqui não tão funcionando mais? Vê se aqui tá funcionando Vê que aquele ali também tá funcionando Então vou deixar aumentar a energia Só quero ver o que precisa fazer O Computer Chip São Quartz e Corel Table Sample Vou guardar esses titânio aqui Vou pegar um tanto de titânio Não sei pra que eu peguei esse tanto de titânio Guardar esses litium Então é Corel Table Sample e Quartz Eu tenho um Quartz aqui São um Quartz e dois Corel Table Sample Não é? É Dois Silver All Então posso guardar aqui Merda Aqui eu tenho um Quart Um Quart aqui Mais um Quart Então preciso de dois Quart Vou lá buscar Na real eu quero pegar pilha Onde tem pilha? Aqui tem pilha Bateria Ahn Cinco Cinco Erre Toquei Vamos lá Encontrar Quartito Encontrar Dois Quartito Que eu preciso Pegar os Quartos aqui Não precisa dar pra fazer Mas eu pedi Esqueci de pegar As Coral ali Eu só vou Cadê? Cia Glide Aqui pro Cia Glide Aqui ó Aqui tem coral Dois de De quatro Dois Três Quatro Vamos embora Vamos construir ele aqui Vamos ver Ahn Eu não peguei a titania Ahn Meu Deus Eu tô cabaço hoje Viu Meu Deus Não é aqui não Seu idiota Só dois Eu peguei três Tá bom Vamos lá Construindo Pronto Agora Pra que isso serve? Então galera Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Próximo episódio Eu exploro isso aqui Pra ver Que 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 eu posso fazer Com aquele Scanner Room Ali Então é isso galera Falou Tchau Tchau Obrigado.